linguagens e códigos e sua tecnologia questão 91 a 135 questão de 91 a 95 opções em inglês inglês não 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 noventa e três e olha aqui tá o salto movimento natural do homem que está presente em ações cotidianas e também mais nas artes nas lutas nos esportes entre outras atividades com relação a esses movimentos considera-se que a realização para 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 cima sem se que a impulsão determina o tempo ea perda do contato do solo é a fase do voo que se inicia o impulso que é dado pelos braços determinado pelo tipo de tempo de duração do salto é verificado o mesmo tempo ea perda de contato do solo nas situações que é praticado é realizado após uma breve corrida para o local mais alto sem que se utiliza o apoio para impulso é a perda momentânea do contato dos pés com o solo e apresenta as fases de impulsão do voo ea queda uma uma reportagem a respeito da utilização do computador o jornalista posicionou-se de seguinte forma a humanidade vive milhares anos de anos sem o computador e conseguiu se virar um escritor brasileiro disse com orgulho que ainda escreve a máquina máquina ou a mão o que precisa de um contato físico com papel um profissional liberal refletiu se refletiu que o computador não mudou apenas a vida de algumas pessoas ampliando a oferta de pesquisa e correspondência mudou a carreira de todo mundo um professor arrematou que todas as disciplinas que hoje tem imaginado assim recurso da computação para o físico ele é imprescindível para por exemplo investigar a natureza subatômica estes diferentes essas diferentes estratégias argumentativas utilizada pela construção do texto fragmento que está presente a compra a comparação entre alimentos é duplicação de informações o contorno de pontos de vista a repetição de conceitos a citação de autoridade reclame se o mundo não vai bem aos seus olhos use lentes ou transforme o mundo ótica olho vivo agradece a preferência chacau dos representantes da geração poética de 1970 a produção literária dessa geração considera marginal e engajada de que é representativo poema apresentado valorizar o experimento em versos curtos e tons jocosos a sociedade de consumo e uso da linguagem publicitária construção do do poema em detrimento de conteúdo experimentação formal dos neo simbolistas uso de versos curtos conforme conta a médica a prima julieta a prima julieta e radiava um facinho singular era uma feminidade em pessoa quando a conheci sendo ainda garoto já sensibilismo ou chame de feminismo seria ela apenas 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 pelo seu andar percebi percebia-se que era uma deusa digo diz vigílio de outra mulher prima de julieta que caminhava em ritmo lento agitando a cabeça para trás remando os belos braços brancos a poderosa olhos verdes azulados borboletavam a voz nunca rouca e ácida dos dois planos voz de pessoas de alta sociedade entre os elementos construtivos dos gêneros será qual modo de se organizar da própria composição textual tendo-se em vista que o objetivo do autor é narrar e descrever argumentar explicar e instruir o trecho que reconhece uma consequência textual entre os elementos construtivos e gêneros que está de modo de se organizar da própria composição textual tendo-se em vista que o objetivo do seu autor é narrar e descrever argumentar explicar e instruir o trecho reconhece-se a explicativa em que se expõe de informações objetivas referentes à prima julieta a instituição em que se ensina um comportamento feminino inspirado pela primeira julieta a narrativa em que se conta fatos ao decorrer do tempo envolve a prima julieta a descritiva em que se constrói a imagem da prima julieta a partir de que os sentidos denunciados a captam argumentativa em que se deve a opinião do enunciador sobre a prima julieta buscando-se a adesão do leitor a essas ideias o texto 1 ouvia o que não podia odiar nem temer porque tu eras eu e como seria odiar a mim mesmo e a mim mesmo temer texto 2 transformando-se o narrador na coisa amada transformando-se o narrador na coisa amada por virtude muito de imaginar tendo logo logo mais de desejar pois em mim tem uma parte de desejar nesses fragmentos de poema de hilda list indica mães a temática como é o outro transformador do próprio lírico o que se realizava por meio de espécies e fusão de dois seres em um só a fusão do outro como eu e lírico havendo os versos de hilda list afirmando do eu lírico que odia a si mesmo por outro lado se confunde com o eu lírico verificando-se porém com os versos de camões na carta e resistência do amado a dissociação do outro do eu lírico porque o ódio do amor se produzia no imaginário sem a realização concreta o outro que se associava ao eu lírico sendo tratado nos textos 1 e 2 respectivamente o ódio e o amor Buda não escreveu nenhuma palavra Sócrates não escreveu nenhuma nenhum livro Cristo não escreveu nenhuma frase escreveu meu filho escreveu na terra mas deixa eu falar os discípulos de Buda registraram seus sermões em duzentas lucras o budismo foi fundado Platão divulgou as suas palavras de Sócrates em vários diálogos praticamente fundou a filosofia oriental os apóstolos escreveram os evangelhos e várias cartas e surgiu o cristianismo glória a Deus considerando em relação entre o uso do oral e o escrito da linguagem trata-se no texto verificar-se que a escrita modifica as ideias e intenções daqueles que tiveram seus textos registrados por outros permitem com mais facilidade a propagação e a permanência de ideias ao longo do tempo figura como um mundo comunicativo e superior da oralidade lava leva as pessoas a desacreditados fatos narrados por meio da oralidade tem o seu surgimento de co-nomitante da oralidade este é o Leco este é o João este é o leco este é o João Ele tem 4 anos de idade. A conseguir, pela forma como as informações estão organizadas, observe que nessas peças publicitárias, predominantemente busca-se conseguir a adesão do leitor por causa do anunciado, reforçar o canal, a comunicação com o intelectual, divulgar informações a respeito não dado do assunto, enfatizar o sentido e as impressões do próprio anunciado, ressaltar os elementos estéticos em detrimento do conteúdo vinculado. No Brasil colonial, os porugueses procuravam ocupar e explorar territórios descobertos nos quais viviam os índios, que eles queriam cristianizar e usar a força do trabalho. O missionário aprendia os idiomas dos nativos para catequizá-los. Nas suas próprias línguas, ao longo do tempo, as línguas se influenciaram, e o resultado desse processo foi a informação da língua geral, desdobrada em duas variedades, A, B e I, em Gá, ao sul, e o Neyagatu, ao norte. Quase todos se comunicavam em língua geral, sendo pouco daqueles que falavam apenas o português. Ora, pois. De acordo com o texto, a língua geral transformou-se e consolidou-se num texto histórico do Brasil colônia. Portanto, a formação desse idioma de várias variedades foi condicionada pelo interesse dos indígenas em aprender a religião dos portugueses, e pelos interesses dos portugueses em aprimorar o saber linguístico dos índios, pela percepção dos indígenas de que as suas línguas precisavam aperfeiçoar-se, pelo interesse unilateral dos indígenas para aprender uma nova língua com os portugueses, ou pela distribuição espacial das línguas indígenas que eram anterior à chegada dos portugueses. Por volta dos anos 700 a.C. ocorreu um importante evento na Grécia, o alfabeto. Com isso, tornou-se possível o preenchimento de lacuna, exemplo de discurso oral e escrito. Este momento histórico foi preparado ao longo da proximidade dos 3.000 anos na evolução da comunicação na alfabética. Até a sociedade grega alcança leveloque acima de um novo estado de espírito, o espírito alfabético, que se originou a uma transformação qualitativa da comunicação humana. As tecnologias de informação com base da eletrônica, inclusive na empresa eletrônica, apresentam a capacidade de armazenamento. Hoje, os textos eletrônicos permitem flexibilidade do feedback. Interação com a configuração de textos muito maiores, a dessa forma também altera o próprio processo de comunicação. Com o advento do alfabeto, ocorreram ao longo da história várias implicações socioculturais com a internet e transformações de comunicação humana resultam a, a descoberta de mídia e imprensa por meio da produção de livros e revistas e jornais, b, o esvaziamento da cultura alfabética que era de informações que está entre o mundo dos sonhos e das imagens, c, a quebra de fronteiras do tempo e do espaço na integração das modalidades espirituales e audiovisual, d, na audiência de informação difundida por mídia e tv e rádio, cuja dinâmica favorece o crescimento da eletrônica. Dependente da penetrabilidade da informação visual é predominante que na mídia impressa é o meio de comunicação de massas. Currículo, identificação pessoal, nome, brasilista, civilidade, ano, endereço, rua, sei lá, objetivo, cargo, sei lá o que, experiência, profissional e preço. Qualificação profissional. A busca por emprego faz parte da vida dos jovens e adultos. Para tanto, é necessário estruturar currículos adequados em que a parte da estrutura do currículo deve ser incidido o fato de você ter sido premiado no título aluno do estático do ensino médio. A menção honrosa. Ninguém ainda. Identificação pessoal, formação, experiência pessoal, informações adicionais, qualificação profissional. Ah, acredito só.